Olá, sou o Uvas Concelos, vamos dar então início aqui ao nosso curso de Photoshop CC, a última versão lançada pela Adobe em 2015, e se você tiver uma versão anterior a essa, poderá sim acompanhar o curso, porém, alguns recursos que vão ser apresentados aqui nessa versão e alguns efeitos não existirão aí para que vocês possam fazer, então eu aconselho que vocês passem aí para esta versão mais atual para acompanhar o curso. Vamos no início fazer o seguinte, entender como que funciona a área de trabalho, como que eu posso trabalhar aqui com os painéis e recursos, depois nós vamos entender como funcionam as camadas para aí sim, após essa introdução, vocês iniciarem com a edição em imagens. Então aqui nesta primeira aula eu vou apresentar para vocês a área de trabalho do software e mostrar alguns recursos que auxiliam bastante quanto à organização. Aqui acima nós temos o menu, onde eu estou passando o mouse na parte superior, toda vez então que eu me referir a um menu, por exemplo, imagem, é aqui acima nesta opção. Abaixo nós temos a faixa de opções, ou seja, aqui a barra de opções. Essas barras de opções são as opções das ferramentas, à esquerda eu tenho a barra de ferramentas, então ela mostra as opções da ferramenta em que eu tenho selecionado. Como assim? Eu estou aqui com a ferramenta padrão, que é a ferramenta mover, a primeira ferramenta aqui do conjunto de ferramentas. Ele então tem as opções aqui relacionadas a essa ferramenta. Se eu pego, por exemplo, a ferramenta de texto, ele vai mudar na minha barra de opções estes recursos da ferramenta mover para recursos referentes, relacionados à edição de texto. Como aqui vocês podem ver, então ele alterou esta barra para os recursos de texto. Se eu for trocando para demais ferramentas, ele vai então modificar. Uma outra coisa aqui interessante que vale a pena frisar é o seguinte, pode ser que a barra de ferramenta de vocês não esteja exatamente igual está a minha. Por exemplo, aqui eu tenho uma ferramenta lata de tinta. Talvez vocês não estejam vendo, visualizando essa ferramenta. Por quê? Porque existem dentro de cada ferramenta, na maioria delas, ferramentas acopladas. Como assim? Como não coube todas as ferramentas, o Photoshop resolveu criar conjunto de ferramentas. Se eu pressiono com o botão direito, por exemplo, sobre essa ferramenta degradê, ou a lata de tinta que estiver aqui sendo exibida, ele vai mostrar conjuntos de ferramentas internas. Então, eu sempre estou explicando para vocês, falando a tecla de atalho para acesso a ela, por exemplo, se eu pressionar o G, ele vai pegar para mim aqui, então, a ferramenta degradê. Se eu pressiono lá, por exemplo, pressionei o G, uma vez aqui, ele vai então selecionar a ferramenta degradê para que eu possa trabalhar. Cada ferramenta tem um atalho diferenciável. Isso nós vamos trabalhar no decorrer do curso. Posso tanto selecionar o conjunto aqui, pressionando o botão direito, ele vai me abrir as opções, ou clicando com o botão padrão, o botão esquerdo do mouse e mantendo pressionado. Ele desmembra também o conjunto de ferramenta de ambas as formas. Então, bem tranquilo. Aqui na parte da direita, nós temos os painéis do programa. Então, aqui vão ficar painéis para aplicação de cores, painéis para ajustes, estilos, bibliotecas, que já é uma novidade aqui dentro dessas versões da Creative Cloud. Nós vamos entender como que funciona muito excelente esse recurso. Aqui abaixo, camadas, canais, demarcadores, entre outros. Vamos supor que o seu software não esteja com a mesma visualização do meu. Por quê? Eu estou falando dessas camadas à direita, mas dependendo do modo de visualização que você esteja trabalhando, aqui acima nós temos os modos de visualização, pode ser que esteja diferente. O padrão é o Essentials. O que nós vamos utilizar é esse Essenciais aqui. Mas, como eu disse, às vezes outra pessoa, outro usuário aí no seu computador utilizou e gosta, por exemplo, do modelo 3D. Então, você vai visualizar de uma forma diferenciada a sua área de trabalho. Vou pedir, então, para que vocês sempre mantenham aqui em Essentials. Mesmo que esteja em Essentials, pode ser que uma hora ou outra, você perca alguns dos painéis aqui, porque eles são desmembráveis. Se eu clicar, por exemplo, sobre o painel camada e arrastar aqui para o lado, ele sai deste conjunto aqui abaixo e fica fora. Então, você tem a opção aqui de fechar esse painel. Fechei o painel, poxa, mas não queria. Eu preciso muito desse painel de camadas. Basta clicar aqui, então, na parte superior em Essentials. Você vai ter uma opção de redefinir Essentials ou qualquer outro modelo que você esteja utilizando. Ao clicar em Redefinir, todas as configurações referentes a painéis, a recursos que eu desativei, são, então, acrescentados novamente e é redefinida toda aquela estrutura da área de trabalho. Na próxima aula, nós falaremos um pouco mais sobre a organização desses painéis e daremos sequência aqui na explicação da área de trabalho do Photoshop. E aí E aí